Depois eu quero a aprovação de vocês pra essa canção, tá? No final, quem gostou faça muito barulho. A música é assim. Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei fazer tudo perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que dorou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei fazer tudo perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Mas não fui pra você Até que dorou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo Que pena só eu senti Te faço um amor Que pena só eu senti amor Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Quem aprovou pode fazer barulho Pra te amar Me desenhei Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar Num sonho de luz Sem solidão Foi minha maior missão E certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti Senti E ainda sinto Mas A minha lágrima O vento seca A minha voz do peito se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim E certo de ser um cavarei lá de nós Eu te amei Eu te amei Não foi em vão Amor de Jonatas e Davi E certo de ser um homem feliz Alô Leandriati Alô Leandriati Alô Leandriati Como jamais senti Pois não foi em vão O vento vai trazer Pois não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Só pra mim Tembro da gente se amando embaixo do chuveiro O vento vai trazer 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 Namorando na cozinha Com feijão No fogo a porta Tudo nos ensinou Meu padrinho Tava com saudade hein Tô sofrendo de amor Vai dizer a verdade E agora Ao vivo Olha pra trás Olha quem tá ali O braseira mulher Ele mesmo Bate ele nesse mundo Faz não acreditar Meu sentimento Saudade daquele feijão Vai ver Tem razão de me ver Tão vontade de você Coração Eu sei Quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo sozinha Essa vontade louca Levanta a gente Amando embaixo do chuveiro Deixa alagá Deixa alagá Deixa alagá E namorando na cozinha Com feijão No fogo a porta Tudo nos ensinou Deixa alagá Deixa alagá Deixa alagá Eu lembro da gente Se amando bebê Lembro da gente Se amando em parte do chuveiro Não consegue E agora Deixa alagá Deixa alagá Deixa alagá Deixa alagá Deixa alagá E namorando na cozinha Pediu no fogo, após pediu nos incendiar Já que vale, já que vale, já que vale Samba que eu gosto Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor Tudo que fizemos num só momento Deixou eu desistir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só assim pude enxergar Ele estava tão perto Eu fiz um bobo E percebi que na vida Já me tomou E a novena Ele se tornou E a novena O nosso caso ia ser batal E a vida hoje E a novena Eu não sei se não era de céu Se me desse ao menos um real Eu fiz uma dor Eu não sei se não era de céu Eu não sei se não era de céu Falo no seu nome E toda hora E a novena E a novena Eu não sei se não era de céu Volto com você Volto com você E nada E você voltar pra mim Vamos em cima Te procurando Ainda não encontrei Eu sofro te amando Como sempre Amigo O que é que eu faço Com esse sonho que eu guardei Se na verdade É você quem faz sonhar Essa paixão Tá virando loucura Quase ninguém me atora Tudo mais não dá Eu falo no seu nome Caralho no seu nome Toda hora Já virou rotina Sempre assim Cabelo de fogo Sou por você Sou por você E nada Que você voltar pra mim Eu falo Eu falo Você não sabe Eu nem toda hora Já virou rotina Sempre assim Sou por você Sou por você Nada De você voltar pra mim Nada De você voltar pra mim Nada De você voltar pra mim Música boa Descobri que te amo demais Descobri em você Minha paz Descobri sem querer A vida Verdade Para ganhar Seu amor Descobri em você Fui mais Descobri que te amo demais Descobri que você me ama Descobri sem querer a vida Verdade Como negança de emoção Que tanto bem fez pro meu coração Na minha paixão, a dor me cita O teu amor, meu amor, encendeia Nossa cama parece uma teia Teu olhar, uma luz que clareia Meu caminho, tua voz, lua cheia Eu nem posso pensar te perder Adivinha esse amor terminar Sem você minha felicidade Morreria de tanto pena Verdade Descobri que te amo demais Descobri que você me ama Descobri sem querer a vida Verdade Vamos negar essa linda emoção Que tanto bem mexe o meu coração E a minha paixão, a dor me cita É, pra ganhar seu amor, fiz bandida Fui a giga de um pouco a poeira Dei rasteira na sua emoção Com seu coração, fiz zoeira Eu fui à beira de um rio E você, uma ceia com um palco e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem mexe o meu coração E a minha paixão, a dor me cita Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem mexe o meu coração E a minha paixão, a dor me cita Descobri que te amo demais De repente você chega Revinando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado Louca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos Procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as resas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consigo adorar O jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Não tenho forças pra lutar Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Mas a vontade de te ver Supera Mas a vontade de te ver Supera Nos meus sonhos só vejo você Só vejo você Que me acorda com beijos de amor Que desperta no meu coração A doçura A doçura feroz de um vulcão Que explode de felicidade Pro meu mundo Eu só quero você Pra valer o meu sonho de amor Só você é capaz de acender Essa luz de imenso prazer Que não deixa lugar pra saudade Nunca mais Nunca mais O teu sorriso vai fugir de mim E mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar afim E o nosso sonho nunca vai morrer E essa verdade vai prevalecer Te quero demais Te quero demais Meu mundo é você Te quero demais O teu sorriso vai fugir de mim E mais, e mais, e mais, e mais Eu vou ficar afim Te quero demais E o nosso sonho nunca vai morrer Te quero demais Te quero demais E essa verdade vai prevalecer Te quero demais Te quero demais Meu mundo é você Mais um sucesso, hein? Como eu pude um dia Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Por que tem que ser assim? Bem que podia mudar Se é errando O que tem que ser assim? Como eu pude um dia de sol Eu pude um dia me apaixonar por você Eu pude um dia me apaixonar por você Bate palma aí Que luxo Eu pude um dia te abençoar por você E isso não se faz Alô meu povo do fundão Você jogou volta, minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena, ó o balancinho Ó, ó o balanço, ó o balanço Que pena, ó o balanço César Sofrentas vai tirar essa foto, linda Hoje é você quem está sofrendo, amor Vem tudo ali, né? Hoje sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração já tem um novo Ó, levanta as duas mãos, levanta as duas mãos Pra eu tirar uma foto bonita agora Aproveita com as duas mãos pra cima Balança e canta Você jogou fora César Sofrentas Isso não se... Você jogou a minha ilusão Louca paixão É tarde demais Laranja, que pena, ó o balanço Meu coração já tem um novo É tarde demais Laranja, que pena, ó o balanço Meu Deus Tem muita gente de laranja hoje Que pena Alô, Fabinho Que pena Alô, mulherada Vem, 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 vem Tô querendo esse seu amor Tô querendo esse seu carinho Vem me dar um beijo ou flor, meu pedaço de mau caminho Eu não quero suga de açoite, só quero ouvir a sua dança Hoje eu vou cair na noite, brincar feito uma criança É, não mexe, mexe, não pode morrer, seu copinho morre, chega pra falar Eu fico pensando se pode ou não pode, você não pode, pode chegar devagar Não pode, pode, não mexe, mexe, você tanto se remexe que mexe no coração Seu rebolado muito me maltrata e faz e me mata Não mexe, mexe, não pode morrer, seu copinho morre, chega pra falar Eu fico pensando se pode ou não pode, você não pode, pode chegar devagar Não pode, pode, não mexe, 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 você tanto se remexe que mexe no coração Seu rebolado muito me maltrata e faz e me mata de tanto E tudo fica mais famoso que esse pai, bem gostoso, esse copo algeroso querendo me enlouquecer A concorrência morrendo de velha por cedo, com o olho grande você Olha a letra no ambiente, sempre é muito ladraente, deixando falar de quem, do seu lado visual Juro que até me emociona, eu querendo ser todo teu baterião É, não mexe, mexe, não pode, pode, não confio, chega pra falar Eu fico pensando se pode ou não pode, você não pode, chega devagar Não pode, pode, não mexe, 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 mexe no coração Seu rebolado muito me maltrata e faz e me mata de tanto Meu Deus do céu, que bagote bom! Tô querendo esse seu amor, tô querendo esse seu carinho Vem me dar um beijo aflouco, meu pedaço de mal caminhão Eu não quero surrar de açoite, só quero ver a sua dança Hoje eu vou cair na noite Brincar, olha no mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Bole, 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 bole Corpinho, mole, chega a palavra E eu fico, meu sono, se pode Não pode, você não paga, pode chegar de parada Bole, 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 bole Olha você tanto que se remexe, que mexe pro coração Eu não tenho medo, nada muito me maltrata E quase me mata de tanto que se Parei que tudo fica mais famoso que se vai Vem gostoso, esse corpo, nós geramos Gerardo, me enlouqueci A concorrência morrendo de velha princesa Olha velha, você alegra do ambiente Sempre muito agraente Deixando o bava de quente Que o seu lindo visual Juro que até meu sono Querendo ser todo No mexe, mexe Vamos lá No mexe, mexe Bole, bole, bole Corpinho, mole, chega a palavra E eu fico pensando Se você não pode, você não paga, pode chegar a palavra Bole, 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 bole Corpinho, mole, mexe, mexe Você tanto que se remexe, que mexe pro coração O seu rebolado, muito me maltrata E quase me mata de tanto que se O seu rebolado, muito me maltrata E quase me mata de tanto que se Seu rebolado, muito me maltrata Vem, 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 vem Vamos lá, vamos lá Vem, 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 vem Vamos lá, vamos lá Vocês que mandem aí As coisas já não andam bem pra mim Perder você assim não é legal E a sua ausência dói demais no peito Pensei que fosse fácil Se eu te esquecer Jurei que nunca mais ia te ver Não, não Só não sabia que te amava Tanto assim Quando olho no espelho Seus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar De tanto chorar Quando eu olho no espelho De tanto chorar De tanto chorar E na ausência desse amor Vou amargando a solidão Não, não, não Não tem remédio Não tem jeito Não tem solução Não, 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 não Eu vou rezar Fazer promessas Pra esquecer essa paixão E não, 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 não E não vou deixar ninguém Machucar meu coração Pensei que fosse fácil Quando olho no espelho Seus olhos tão vermelhos De tanto chorar De tanto chorar De tanto chorar De tanto chorar Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Gosto muito de você Gosto muito de você Não preciso nem falar Pra ficar junto contigo Faço qualquer coisa Dentro do meu coração Tenho um sonho pra te dar Pra você foi que eu guardei O meu amor, menina Quando você me abraça E vejo a minha boca Eu fico muito louco E perco o juízo Você mudou o meu mundo Mudou a minha vida Tem tudo pra dar certo Nosso amor, menina É tão bom É demais É gostoso do jeito Que a gente faz É tão bom É demais Essas coisas a gente Não esquece jamais É tão bom É demais É gostoso do jeito Que a gente faz O momento É tão bom É demais Essas coisas a gente Não esquece Jamais Quando é bom A gente não esquece Falta alguma coisa no ar Faz tempo que eu não vejo brilhar A lua de prata Falta alguma coisa em mim Você me faz falta Tá faltando estrelas no céu Aquela que você deu pra mim Tá sempre apagada Onde estão os raios do sol Você me faz falta O mundo tem um coração de metal Se a gente não tem um amor de verdade Nessas coisas todo mundo é igual Metade da gente está em alguém Eu às vezes me pego a pensar Que tudo isso é parte da minha saudade Nada posso fazer se você é minha metade Eu ainda amo você Não vai embora Preciso muito te ver Te quero agora Dentro do meu coração Ficou esse silêncio falando de amor Não sei sonhar sem você Você faz falta Não sei viver sem você Você faz falta Nada acabou entre nós Queria te encontrar Te olhar, te dizer Fica comigo Eu ainda amo você Não vai embora Preciso muito te ver Te quero agora Dentro do meu coração Ficou esse silêncio falando de amor Não sei sonhar sem você Você faz falta Não sei sonhar sem você Você faz falta Não sei viver sem você Você faz falta Nada acabou entre nós Queria te encontrar, te olhar, te dizer Fica comigo 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 E lá lá Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Será que amor parece muito mais? Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clareia o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa, não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão é te jurar pra vida inteira E você pode usar e abusar de amar Não deixa Seguinte, seguinte E você pode usar e abusar de amar Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sem sal Eu te falei que ia sufocar Mas com rancor não ia ouvir falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu e chora Eu te avisei que a vida é um jardim E toda flor precisa de emoção Eu avisei que a mão que havia em mim Era bem forte mas caiu no chão Eu te falei que tava assim assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu e chora Chora porque a dor dói de verdade Chora toda a dor de uma saudade Chora e pede ajuda lá do céu Chora e jura que não mereceu Que amargou o céu Da solidão que não valeu e chora Dizem bom que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu É tarde demais Agora viu que me perdeu e chora Chora, 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 chora Chora, chora, chora Chora, 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 chora Chora, 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 chora Meu castelo tem um quarto só E aviando pra cumprir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E bora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcançar No balanço das andanças Aprendi sobreviver Que tenta incessantemente alcançar No balanço das andanças Aprendi sobreviver Me dá dolorida pra lá de sofrida Pra encher a barriga preciso suar Banho de caneta e banho de caneta Banho de caneta e banho de caneta e banho de caneta Meu Deus, olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu samba me basta, me deixa feliz Meu Deus, olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Que tenta incessantemente alcançar No balanço das andanças Aprendi sobreviver E no balanço das andanças Aprendi sobreviver O meu castelo tem um quarto só Eu nunca amei assim Tio alemão, senhoras e senhores Melhor a gente se entender Do que tiver que acontecer Que dessa vez Você tá pra sempre Pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou Eu e você De um jeito assim Porque você não fica comigo Porque você não fica comigo Porque eu fico E deixa o meu amor te levar A solidão a dois É um castigo É um castigo Sem essa de querer cumprir Joga a mão pra cima, pra lá e pra cá Passando a prexinha, fala Nosso amor é tão lindo Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nossa paixão Nosso amor é tão lindo E você Onde de mim Eu nunca vi assim Eu nunca vi assim Vem cá Vem cá Me deixa Te tocar Vira a luz Do seu olhar E te falar Tudo aquilo Que você gosta de escutar Me deixa Os irmãos Pra depois O amor Tá bom Só nos dois Você mudou Nos pensamentos Mulheres solteiras Cantam bem alto Porque você não fica Porque você não fica Comigo Eu fico E deixa O meu amor Te levar A solidão A dor É o castigo É o castigo Sem essa de Querer Complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê A solidão O nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca vi assim Solta a voz Busca boa Solta a voz O nosso amor Vem O nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê A solidão Nossa paixão Para calminar Para calminar Nosso amor O nosso amor Nosso amor Eu nunca vii assim Eu nunca vii assim Eu nunca vii assim Antes de ter Veja a voz É o brilho do seu olhar Que me deu uma loucura Pode ser minha cura Essa pele de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal É o brilho do seu olhar Que me leva a loucura Pode ser minha cura Essa pele de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Quem me der ao menos uma vez Poder te abraçar, te beijar Bem pertinho, desvendar O brilho desse olhar Que ilumina minha vida Triste vida Sem você não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você meu bem Porque ando tão sozinho Jura por Deus Jura por Deus É desejo demais É desejo demais É desejo demais Beijar você minha paz Música boa Energia geral, geral Só vocês É o brilho O brilho do seu olhar Que me leva a loucura Pode ser minha cura Que me leva a loucura Que me leva a loucura Essa pele de amar O brilho do seu olhar É desejo demais Mas o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Nosso amor será sempre assim O brilho de cristal Vamos embora que o sol não pode parar E só de música boa Quem lembra vem com a gente aí É o seguinte, ó Eu queria ouvir o grito da rapaziada daqui do meu lado Tirei Eu queria ouvir o grito da rapaziada do meu Agora muito barulho da galera do meu lado esquerdo E agora pra afirmar, vem geral Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Isso aqui é música boa, moleque Respeite Aí cala de tigre Esse é o som do tambor Muito obrigado, meu Deus Valeu, Dinei, valeu, Claudinei, valeu, Dinei Que orgulho que eu tenho nesse samba, rapaziada Diz Saí pra curtir o som Meu Deus é meu bom aqui E o papai do céu é meu bom Cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir som E junto com os meus irmãos Música boa Vai, 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 vai Esse é o som do tambor Vai, 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 vai É nessa viagem, é nessa viagem que eu fico à vontade pra minha bagagem Tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo Na linha, na linha, girando uma onda, sabendo chegar Eu vou, eu vou, eu vou, quer saber? Quer saber onde mora o amor? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor É o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Carrega a gente, se cabe a nossa oração Traga o irmão, pagode, vem na palma da mão, singela, ou já? Vamos dançar! Vamos viajar, vamos viajar É nessa viagem que eu fico à vontade com a minha bagagem Eu vou, eu tô junto com o tempo, eu sou positivo, não vai ter perigo Eu vou, na linha, na linha, girando uma onda, sabendo chegar Eu vou que vou, eu vou, eu vou É saber onde o sol vai se pôr É saber onde o sol vai se pôr Fecha comigo, faz o favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo, faz o favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração Bate na palma da mão Onde é que a gente gosta, rapaziada? Lai, lai, lai Lai, lai, lai Lai, lai, lai Sair pra curtir o sol Com o Papa do céu Sair pra curtir o sol Com o Papa do céu Sair pra curtir o sol Com o Papa do céu Sair pra curtir o sol Oh, oh 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 Oh, oh 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 Oh, oh 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 Come ao governments Oh, oh 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 Oh, oh 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 Oh, oh 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 A nossa oração Continua sendo o som do tambor Salve todo o pago ali Que dá moral pra gente Com o nosso samba Quem gostou faz barulho Salve pra curtir o sol Eu não queria que acabasse nunca mais esse dia Tô cansado de viver um show Tô cansado de correr atrás Mentir do risco pra mim não dá palma da mão Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde pra trás das loucuras que faz Eu sou sempre culpa Pra cá pela chance de me defender Nunca Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugada Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Hoje em dia eu entrei Pois a cara é fraca Tudo lança com o coração que parla Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver Vou resolver Aí chama de loucura Se eu te enxame Chama no suíço Telefone Mas eu não atendo Mas é minha voz É só que eu tenho medo de me arrepender Chama no suíço Chama no suíço Eu fico direitinho Eu fico à cara de lá Quando lança Vai! Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver Vou pagar pra mim Você mudará Show! Eu tô sempre culpado Pagar pela chance de me defender Nunca tentou Nunca tentou Só tem Só tem Vai! Cuidado Eu! Seus interesses vêm em primeiro Mas eu te encontro Que honra Pra lá Diz que muda Pra me impressionar Chega! Chega a madrugada Chega a madrugada O telefone toca Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Já não sei direito Mas quem é você? Você muda Eu fico à cara de lá Quando lança Eu fico à cara de lá Suas atitudes me fazem pensar Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Eu te perdoar? Vou resolver Vou resolver Pagar pra ver Você muda Ai! Chega a madrugada A madrugada A madrugada Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito Só que eu tenho medo de me arrepender Eu fico à cara de lá Sai muito sas Só que eu tenho medo de me arrepender Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Eu fico à cara de lá Eu fico à cara de lá Eu fico à cara de lá Eu não sei se você sabe Mas é que eu tenho medo de me arrepender Eu tô parado aqui pensando Onde é que eu tava com você? Estamos todos aqui Será que você tá na minha? Eu sei lá O que você quer Sou teu fã de carteirinha Por favor, meu Mas tanto tempo Tenta ver Tenta ver Se eu tenho medo de me arrepender E se pensa Tudo que a verdade não é nada Não é nada E agora acham que é feliz Tá engraçado Pois toda gente se ama É um show Parece que o amor da gente recomeçou A cara de ele aumenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou Mas de repente você me deixa só Daí então a cabeça dá um amor Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto, sei lá Coisas do amor Coisas do amor Tchubirada, tchubirada, tchubirada Tchubirada, tchubirada Tchubirada, tchubirada, tchubirada Valeu, valeu, valeu! Por favor! Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil, mas eu sou assim E sei também que um dia eu errei de aprender Gostar de quem gosta de mim Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Mesmo sabendo que era um falso amor Era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Em te querer Me apego muito fácil, mas eu sou assim E sei também que um dia eu errei de aprender Gostar de quem gosta de mim Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Quer machucar E eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar Quer machucar Meu pobre coração E agora meu amor Que eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi Bonito desse jeito mesmo Nesse clima gostoso Agora a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim E esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Agora a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Ou você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver E esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tiro o corpo fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota minha na minha banca e me diz que não E gostando de adiçar o fogo do teu coração E fica só jogando charme mais da hora Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Agora a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim E esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Ou você fica insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tiro o corpo fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota-meu na minha boca e me diz que não E gostando de adiçar o fogo do meu coração E fica só jogando charme mais da hora Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá E bota-meu na minha boca e me diz que não E gostando de adiçar o fogo do meu coração E bota-meu na minha boca e me diz que não E gostando de adiçar o fogo do meu coração E bota-meu na minha boca e me diz que não E bota-meu na minha boca e me diz que não E bota-meu na minha boca e me diz que não E bota-meu na minha boca e me diz que não E bota-meu na minha boca e me diz que não E fica só jogando charme mais da hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Ô Veltinho, vamos fazer aquela Não dá, não dá A pedidos A pedidos, hein Venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconhecer Venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconhecer Só por você eu parei de viver Não faço festa lá no meu apê Já tô magrio, voltei a correr Todos notaram, só você não vê Que palavrão é coisa do passado Eu já não ando todo amarrotado Na minha boca não tem mais cigarro Você não vê, mas tem todos notaram Que venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconhecer Venho trabalhando, venho me esforçando Pra ter você ao lado meu Mas já tô cansando, não tá adiantando Ainda não reconhecer Amor, que tal a gente ficar direitinho? Eu e você, você e eu Vou confessar uma coisa pra você Só fui um dia e parei de correr A minha barba voltou a crescer Amor, vem logo ou você vai ver Vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade Das gera as amizades Hoje eu vou me embriagar Eu vou voltar pra sacanagem Pra casa de massagem Ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade Das gera as amizades Hoje eu vou me embriagar Programa desse Tem que cantar uma romântica também Ainda assim, vai mesmo Só pra alinhar o coração Não é brincadeira, amor, é sério, tá na cara Quando eu sento teu calor, desmeta tanta tara Estou na terra, estou no céu, como ao infinito O que vale entre nós dois, paixão, não há nada mais bonito, não Esse teu jeitinho de amor a toda hora não faz mal Esse teu carinho de encher a minha bola é legal Eu fico todo derretido, amor, é ouvir você falar Ah, moleque, ah, moleque Eu sei que você veio desse mundo pra me dar prazer Ah, moleque, ah, moleque Ah, moleque Você um dia desse, com certeza, vai me enlouquecer Ah, moleque Você está no rezinho do samba Rezinha do samba Você um dia desse, com certeza, vai me enlouquecer Ah, meu amor, meu amor Amor, estou sofrendo Passando um pedaço Estou merecendo Me perdoa Perdoa Perdoa, meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor Perdoa, meu doce amor Me ensina a voltar que eu vou Alô, Juninho Chega de tanta dor Chega de sofrer Vai, moleque Amor, estou sofrendo, passando um pedaço Estou merecendo, perdoa meu dor Ensenha a música, ensina a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Ensenha a música, perdoa meu dor Ensenha a voltar que eu vou Chega de tanta dor, chega de sofrer Nessa vez, vesti poesia, alegria e minha paz Nessa vez, ainda amo demais O fim acabou, mas a taça ainda não quebrou Não diga que a ponte se for Se você me dá mais uma chance, não for do Eu não sei como nunca mais, amor, eu juro Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Não vai, não vai, não vai Se você me dá mais uma chance, não for do Eu não sei como nunca mais, amor, eu juro Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Quem sabe ajuda, canta aí Quer saber, quer saber, quer saber Se você me dá mais uma chance, não for do Eu não sei como nunca mais, amor, eu juro Você vai chorar por mim Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim Se você me dá mais uma chance, não for do Eu não sei como nunca mais, amor, eu juro Você vai chorar por mim Você não vai chorar por mim, não vai Quer saber Um, dois, três e... Essa é pra quem tem história pra cantar A história tá aqui, ó A história tá aqui, ó Um, dois, três e... Olha a história aqui Pode vir aqui, meu parceiro A história é essa daqui E hoje eu tô tão dividido Sem saber o que faço Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis Quis ter Será que isso é meu castigo, não? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com uma, isso é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Adoro minha namorada É minha amiga e eu a conheço bem Mas desisto de uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que amo, meu bem E nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Quem tem história pra contar, chega junto Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tendo dois corações Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor Eu sei que hoje estou Quem sabe um dia Talvez Que coragem Digo a verdade Que só tem apenas um espaço no ré Segura no brilho Eu hoje tô tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com uma, isso é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Diz aí Adoro minha namorada É minha amiga É minha amiga e eu tô com isso bem Mas desejo uma morena nada Contra as loiras, ruivas, burratas, orientais Eu sempre digo E nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Chega aí, boca louca Pra ter as duas paixões Com os corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor E com você que hoje estou Dividindo Quem sabe um dia Talvez Que coragem Digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Porque a boca Mais uma canção Sozinho estou de novo E foi decente a separação Se estou sofrendo novamente O culpado é o coração Meu coração é bobo Se entrega a qualquer paixão Pra ele tudo é fácil Esquece que é frágil E larga tudo Balança Balança aí Então não Me envolvi Me apaixonei E não pensei Que seria assim Quando é que o amor vai me ver Quando eu vou Enxergar de vez Tô procurando Tô procurando alguém pra namorar Mas que me faça ser feliz Não posso mais Me enxergar O que eu faço amor Me diz Tô procurando Tô procurando Já me faça ser feliz Não posso mais Não posso mais me enxergar O que eu faço amor Muito bem Olha os meninos Cadê a alegria aí? Era só isso que eu queria na vida Uma cerveja, uma missão, uma frigida E a sétima verdade de um beijar Com a intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, a noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague a sua promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Credendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda na vontade A casa toma um copo E tenta o que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale aos sete metros E o amor que a gente tem no coração Era só isso que eu queria da vida Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma ilusão atrifida Que me disseste uma verdade chinesa Uma intenção de um beijo doce na boca A tarde cai, a noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Mas seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Entendendo da vida o que tem de melhor Para a música, acabou todo mundo Senta, se acomoda na vontade Tá em casa, toma um copo Aquela gelatina Chega, vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo O que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Senta, se acomoda na vontade Tá em casa, toma um copo Dá um tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã tem muito tempo Se o que vale é o sentimento E o amor que a gente tem no coração Obrigado, Daniela Obrigado a você, irmão O que vale é o sentimento O que vale é o sentimento Aquela lá só foi um pedacinho Tem que repetir, né? Me deixa reatar esse nosso amor Separar o lugar Reviver, acender tudo que foi bom Quero ver Quero ver, renascer A nossa paixão 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 Tá certo Tá certo que a gente se perdeu Verdade Também não quer dizer Que não valeu Tanta emoção O meu corpo que é cloro Te procurei por toda essa cidade Amor! Cês tão gritando, hein? Reviver! Quero ver renascer A nossa Paixão Areira Estou sentindo o cheiro bom De alegria Teu sorriso tem um que que eu queria Quero um que a mais 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 Quero quebrar esse gelo no quente Para esquentar esse clima entre a gente Quero tirar sua roupa contente Quero tirar sua roupa contente Tá faltando Yeah Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Do teu querer Tô sentindo o cheiro de mão De a vida Teu sorriso tem o que Que eu queria fazer Quero um que há mais Quero um que há mais Quero um que há mais Quero cortar esse gelo quente Para esquentar esse clima entre a gente Quero tirar sua roupa contente Bate correndo de frente No lago do amor A gente se atira Se eu não acertar Seu coração errei na mira No lago do amor A gente se assanha E se não rolar eu pego Pra você não ganhar No lago do amor A gente se atira Se eu não acertar Seu coração errei na mira No lago do amor A gente se assanha E se não rolar eu pego Mas você não ganha Tá faltando o que? Tá faltando o que? Tá faltando o que? No teu querer Faltando o que? Tá 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 faltando o que? No teu querer Tô fingindo ser um bom e alegria Oh, 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 oh Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais disfarçar Desse jeito é difícil viver Eu quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca senti nada assim É demais esse fogo sem fim E mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre Mata minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morrer de amor com você E morrer de amor E morrer de amor com você E morrer de amor Sempre que olho pra você Tudo em mim vira um mar de prazer Não consigo mais disfarçar Desse jeito é difícil viver Eu quero uma chance Para abrir o teu segredo Te levar pra longe E matar o meu desejo Quando eu te vejo passar A vontade é maior que o olhar Nunca senti nada assim É demais esse fogo sem fim E matar minha sede E matar minha sede Seja a minha nascente Seja a minha rede Seja a minha rede Quero me deitar pra sempre E morrer de amor com você 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 E morrer de amor E morrer de amor Com você E morrer de amor por você A alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs E espalhou um sorriso no ar Eu te amo Não importa o mal que me dê Só que a boca se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Eu te amo Vou de carro, vento que sopra Eu quero te ver Volta de sofoca Te vejo nas vitrines da cidade em alto Meu mundo de rol Ainda trago a marcar de batom O rádio, a canção e o mar O gostinho da nossa paixão Eu te amo Te amo Uma cidade amanheceu Amélica E teus parques para os sonhos E no ar E no ar A felicidade é um bem E você faz Se estamos juntos Tudo é bom demais Tudo é bom demais Tudo é bom demais É possível E você faz A felicidade é um bem A felicidade é um bem Esses parques para os sonhos E no ar E no ar E no ar E no ar Se escuro junto, tudo é bom demais Tudo é bom demais Linda de viver Fica assim a minha tentação Seu meu Mas sem você Vou servir da minha inspiração Pra te decantar Dizer nessa canção Eu me apaixonei Pra chamar sua atenção Mas minha timidez Não me deixou coragem de chegar Pra te declarar Todo meu amor Prazer de conquistar O cantinho no seu coração Engraçadinha Linda de viver Linda Me amarrou Me enfeitiçou És minha vida Coisa linda Engraçadinha Linda de viver Linda de viver Eu me apaixonei Me amarrou Me enfeitiçou És minha vida Engraçadinha Linda de viver 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 Seduz, não é pecado, não tenha medo, toma um cuidado, fazer amor é tão gostoso, apaixonado, apague a luz na intimidade. O amor conduz, quando é verdade, faz do meu sonho, realidade, vem meu amor, apague a luz e fica à vontade que a festa é nossa, vem, 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 vem. Me abraça, me beija, me ama, adoro sentir seu carinho, me pega, me arranha na cama, me chama de amor com jeitinho, me leva pro céu, é gostoso, na mais ardente emoção, apague a luz do desejo, acesa no meu coração. Me abraça, me beija, me ama, adoro sentir seu carinho, me abraça, me abraça, me abraça na cama, me chama de amor com jeitinho, me leva pro céu, é gostoso, na mais ardente emoção, apague a luz do desejo, acesa no meu coração. A introdução é assim, ó. Apague a luz, deita ao meu lado, vem me seduz, não é pecado, não tenha medo, toma um cuidado. Fazer amor, fazer amor, é tão gostoso, é gostoso, vamos cantar, vamos cantar, me abraça, me beija, me ama, adoro sentir seu carinho, me pega, me arranha na cama, me chama de amor com jeitinho, me leva pro céu, é gostoso, na mais ardente emoção, apague a luz do desejo, acesa no meu coração. Apague a luz, deita ao meu lado, apague a luz do desejo, acesa no meu coração. Apague a luz, deita ao meu lado, apague a luz do desejo, acesa no meu coração. Apague a luz, deita ao meu coração. Minha tristeza se encheu de flor, deita ao meu coração. Fiquei, deita ao meu coração. Ainda sinto que sou o desejo, ainda sinto que sou o desejo do seu coração. A minha felicidade. A minha felicidade. A minha felicidade vai depender do seu perdão. A minha felicidade. Vai depender do seu perdão. A nossa fortaleza. A nossa fortaleza. "! details. P Five Day. tinta o meu 달ão, me dançar no meu coração. A minha felicidade. A minha felicidade. A minha felicidade. A minha felicidade. É brigar, discutir relação Sobe de patamar, muda seu coração Eu não vou aceitar sua provocação É melhor evitar pelo sim e pelo não Só pra me enganar, bota o feijão no fogo e para de ferver Tira esse brilho e tem o outro olhar Eu sei que é tarde, mas o bolo vai comer Só pra me enganar, bota o feijão no fogo e para de ferver Tira esse brilho e tem o outro olhar Eu sei que é tarde, mas o bolo vai comer A nossa fortaleza, vence qualquer ciúme Então por gentileza, meu bebê Deita com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje a sobremesa é você É você la laia, 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 laia Eu sei que é grande esse palcom e para de ferver Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se afilandar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar Porque a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for julgar E não se exibir por castigo Pois foi o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar O samba eu lhe peço por favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Nosso amor Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que Deixe acontecer Que isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme estou enlouquecendo Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Entendo que ao meu lado é seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme estou enlouquecendo Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que isso ia acontecer Isso tudo ao meu lado agora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos Isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Berto Corrêa, meu compositor preferido Muito obrigado Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei Ao teu lado sou criança Nosso amor é feito um rio E a gente navegando nele Deságua dentro da paixão Nossos barcos são as nossas emoções Nosso amor é feito um vinho Feito um vinho Destilando nos corações Todos os corações O nosso amor é infinito É tudo o que a gente quiser Basta eu ser do seu homem E você minha mulher Vem me beijar Chubacá, chubacá Chubacá, chubacá E abençoa essa nossa união Devagar a gente Chega só pra mim No compasso do Criador Divino Deus A gente chega nas estrelas Chega onde a gente quiser E não chega Só se acabar a nossa fé Meu amor Meu amor Te chamo Vem me beijar Vem me beijar Chuva cai e abençoa essa nossa união Vem me beijar, vamos viver essa moça Chuva cai e abençoa essa nossa união Muito obrigado gente pela colaboração de... Essa aqui é só pra quem conhece o Toeto mesmo 1994 Não era nem nascida ainda Eu não posso mais ficar sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito quando estou contigo Nada mais que nada Eu te dou abrigo dentro do meu coração Não existe culpa, é só um sentimento de luz e não de escuridão Eu quero te ver pra te contar O meu dia pra ver ter Os meus manos e ganhos Me dá teu carinho Carinho Não, não sei pensar em te perder É mais que pode oferecer A vida, o mundo, é tudo É lindo, é lindo Eu quero te ver pra te contar O meu dia pra você Os meus planos e ganhos Me dá teu carinho Não, não, não sei pensar em te perder É mais que pode oferecer A vida, o mundo, é tudo É lindo, é lindo Eu quero te dar teu carinho Eu quero te dar teu carinho Olha O quê? Eu sentimento Uma eternidade Tua Cheia de feitiço Amém, hoje lindo E felicidade Amor Amor, assim eu sei o caminho Amor 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 E querida, você manda aí de espada no meu coração E eu não posso mais, Alex, nem serei de esforçar Quem sabe um dia eu te perda no meu peito, puto tanto Teu jeito, tô assaltando de você O amor, o amor O cara vazio, mas você chegou Com paixão Você manda aí de espada no meu coração E eu não posso mais, não posso te perder Pensando em te esquecer, meus olhos se despeçam Quem sabe um dia eu te perda no meu peito, puto tanto Teu jeito, tô assaltando de você Eu estou aqui, não te dizer que não Imaginei E o quê? Era um sonho bom Um sonho bom Onde você voltou Imaginei Que podia Nosso amor não era fantasia Era pura magia Não havia saudade Eu sonhei com a felicidade E que a gente podia Sem entender De verdade Acariciei Teu corpo Que deliciei Que deliciei Que deliciei De noche azul Que me iluminei Com teu olhar Fiquei sensível De gritar Te quero Te quero Te amo Muito bom Muito bom Tá no meu coração Tá no verso do meu coração Um abismo profundo Depois da separação, o vazio em meu peito, paixão Esse amor não tem jeito, sentimento profundo É uma doce loucura, saudade que dura É assim, é viver na vontade De te ver novamente, reviver nosso amor Enfim, esse amor, meu amor Esse amor não tem jeito, sentimento profundo É uma doce loucura, saudade, uma eternidade É viver na vontade de te ver novamente, reviver nosso amor Enfim, ai, que saudade que eu sinto de nós Quando penso e domino eu consigo, quando eu tento escutar sua voz Me chamando baixinho, pra gente se arrumar na sacada Quando eu olho pro lado da cama, não vejo nada Aí, como dói solidão sem você, esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração, um abismo profundo Depois da separação, um vazio em meu peito, paixão Esse amor não tem jeito, vem, que saudade que dura É uma doce loucura, saudade que dura É uma doce loucura, saudade que dura É uma doce loucura, saudade que dura Vai ter a vontade, vem, que lebih na vontade É a dade, investe a vontade De te ver novamente, reviver nosso amor Rever privê, reviver nosso amor Refr privê nosso amor Revivê nosso amor É sem parar ou que continuem o negócio? Deixa eu falar parar, pode seguir, pode seguir, pode seguir Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto, preciso de você Eu te amo tanto, meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como meu amor, eu sei Tão puro e cheio de emoção, eu sei Nós não somos iguais, os nossos ideais Paixão, ternura e paz É só você entrar, aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está no fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Perfeito Meu coração é o teu lugar Meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto, preciso de você Eu te amo tanto, meu mundo é você Lá fora não existe amor Sincero como meu amor, eu sei Tão puro e cheio de emoção Eu sei Meu coração é o teu calor Quero te abraçar Meu coração é o teu lugar Meu coração é o teu lugar Não seja deselegante Não seja deselegante Pra que fazer alvoroço Pra que fazer alvoroço Ele faz um amor Ele faz um amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Eu estou de corpo inteiro Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Eu estou de corpo inteiro Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Pra que fazer alvoroço Revistando o meu corpo Só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso O bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperto o desejo Vamos gente Não faz assim Que o ciúme trecho Ele faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Não faz assim 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 Que o teu chamego tenha o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Bem gostoso Agora a galera que tá em casa Pega a primeira dama E já sai dançando Na moral, na moral Vai, vai, vai Não faz assim Mildinho Isso Não faz assim Não faz assim Eita que tempo bom de baile Que dançava juntinho, moleque É tão ruim É tão ruim Não faz assim Não faz assim Que o ciúme travesseiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te pepumar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Que lindo Só pra te amar Só pra te amar O clá O clá É de Amém. 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 Amém.